Na verdade, acho que o foco agora é exclusivo nas competições, falar de planejamento, de investimento, de contratações, num momento como esse, entendo que não seja o ideal adequado, até porque estamos muito satisfeitos com o trabalho, com tudo o que vem acontecendo, o crescimento da equipe nos momentos certos de decisões. Então é focar exclusivamente nessas competições que nós temos pela frente, obviamente não esquecendo também já de fazer um planejamento, mas conduzir isso de forma interna, de forma institucional. É claro que a gente já faz algumas prospecções, alguns estudos, a gente não está parado nesse sentido também. Mas como eu falei, o foco agora do clube, o foco dos atletas, o foco de vocês da imprensa também tem que ser 2024, ainda que tem muita coisa pra acontecer pela frente.